Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot Continuando aqui as tiragens para o futebol pessoal Campeonato Brasileiro, 15ª rodada Chegamos na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro E o jogo é São Paulo e Bragantino Esse jogo acontece no sábado, dia 6 de julho, às 9 da noite É o São Paulo recebendo o Bragantino em casa pela 15ª rodada E aí pessoal, quem vai vencer? Deixem nos comentários para quem vocês estão torcendo E qual vai ser o placar de São Paulo e Bragantino Vamos lá então, vamos começar com o São Paulo O São Paulo vai vencer o Bragantino Campeonato Brasileiro, 15ª rodada Sábado, 6 de julho, às 9 horas da noite O São Paulo vai vencer o Bragantino O São Paulo, jogando em casa, vai vencer o Bragantino Vamos ver as energias para o São Paulo O Bragantino, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Aqui no Baralho, chegando para o São Paulo Vamos ver aqui Começando com a carta do jardim Aqui a carta da cegonha A carta do rato A carta do coração Olha só a carta do sol A carta do caixão A carta do destino da escolha A carta do buquê de flores E a carta das montanhas Pessoal, o sol centraliza aqui Traz uma questão próspera para o time do São Paulo Tem alguns desgastes aqui logo no início É uma situação de desgaste lá No início a carta da cegonha Trazendo uma renovação Até uma novidade aqui Talvez até traga-se essa questão do desgaste Mas começando bem com a carta do jardim Então já tendo uma questão aí De que pode começar bem o time de São Paulo Então no centro aqui a carta do sol Trazendo também a questão de acreditar muito Indo com muita confiança Algumas renovações A questão da carta do caixão Traz essa questão de renovação Então eu vejo muito, muito Essa questão de novo ciclo aqui também Para o time do São Paulo E trazendo algumas escolhas Que trazem situações prósperas também A carta do destino da escolha Algumas escolhas aí que o São Paulo faça Somente finaliza com a carta das montanhas Que traz um certo distanciamento Vamos ver aqui no tarô Três cartas no tarô para o São Paulo Enfrentando o Bragantino É a décima quinta Três cartas no tarô para o São Paulo Enfrentando o Bragantino É a décima quinta rodada do campeonato brasileiro No sábado, dia 6 de julho Às 9 horas da noite Pela décima quinta rodada O São Paulo vai vencer o Bragantino Vamos ver aqui no tarô Três cartas no tarô para o São Paulo Olha só a carta do diabo A carta da lua Continuando aqui E a carta da roda da fortuna Tem momentos de instabilidade Alto e baixo aqui para o time do São Paulo Tem aquela questão também de Alguma situação não vindo da maneira esperada Que traz a carta da lua Uma certa decepção aqui Talvez nas jogadas A carta do diabo é uma carta muito forte Uma carta que traz sim A vontade de buscar o resultado E com muita força Então no aspecto geral É uma tiragem razoável para o São Paulo A gente vai ver para o Bragantino Tem situações sim positivas Como eu falei com a carta do sol E a carta do diabo também no tarô Mas é que finaliza com a carta das montanhas Pessoal aquela questão de um certo distanciamento E tem também a carta da roda da fortuna E a carta da lua Mas vamos ver para o Bragantino Para a gente definir quem vai vencer essa partida Vamos lá então Bragantino Bom pessoal vamos lá então O Bragantino jogando fora de casa Enfrentando o São Paulo Pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro O jogo será no sábado Dia 6 de julho Às 9 horas da noite É a 15ª rodada O Bragantino vai vencer o São Paulo O Bragantino vai vencer o São Paulo Campeonato Brasileiro 15ª rodada O Bragantino vai vencer o São Paulo As energias aqui no Baralho Cigando para o time do Bragantino Enfrentando o São Paulo O Bragantino vai vencer o São Paulo O Bragantino vai vencer o São Paulo Sábado dia 6 de julho Às 9 horas da noite aqui no baralho chegando para o time do Bragantino, olha só, o time do Bragantino, está difícil aqui, a carta da Cegonha, olha só, a carta da Torre, a carta da Âncora, continuando aqui, a carta do Caixão, olha só, a carta do Urso, continuando, a carta do Navio, a carta da Aliança, a carta do Chicote e a carta do Buquê de Flores, olha só pessoal, tem uma certa melhora somente no final aqui, na última linha, situações bem difíceis aqui para o time do Bragantino, olha só, a carta da Cegonha também traz lá no início uma certa novidade, algo talvez que não seja tão próspero para o time do Bragantino, porque vem a carta da Torre, a carta da Âncora, traz a estagnação, novo ciclo, renovação necessária, talvez tentando buscar o controle, mas tendo uma demora aqui, um pouco difícil aqui para o Bragantino, na última linha, como eu falei, tem a questão da união, que pode ter uma melhora aí, nessa situação do jogo, a carta do Buquê de Flores finaliza aqui para o time do Bragantino, o aspecto geral um pouco menos favorável em relação ao São Paulo, vamos ver aqui no tarô, três cartas no tarô para o Bragantino, o Bragantino vai vencer o São Paulo, é a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, sábado, dia 6 de julho, às 9 horas da noite, pela 15ª rodada, o Bragantino vai vencer o São Paulo, o Bragantino vai vencer o São Paulo, vamos ver aqui as energias no tarô para o time do Bragantino, enfrentando o São Paulo, olha só, a carta do enforcado aqui pessoal, vamos virar aqui, a carta do enforcado, a carta dos enamorados e a carta do diabo, bom, a carta do diabo é uma carta sempre forte aqui, né, trazendo assim, arriscando, olha só como mostra aqui, né, lá no final talvez o Bragantino tenha uma reação aqui, mas será que dá tempo para essa reação, que já não esteja com um placar aí mais favorável para o time do São Paulo, a carta do diabo é aquela questão, né, de que sim, indo com tudo, a carta dos enamorados traz situações de dúvidas e a carta do enforcado também, talvez algum lance o time do Bragantino possa se sentir prejudicado, pessoal, pode ser um empate para essa partida, tá, porque tem no final aqui a carta do buquete flores, como eu falei, com a carta do diabo, talvez o time do Bragantino possa buscar aí um empate, né, esteja um resultado favorável para o São Paulo e busca um empate, mas tem aquela questão também de que o São Paulo já possa ter marcado, talvez, dois gols e o Bragantino faça um gol lá no final, né, no segundo tempo, talvez, e aí o jogo possa ficar 2x1, então, mesmo assim, eu falo a vitória para o São Paulo, que respondendo a pergunta, São Paulo vence o Bragantino sábado, dia 6 de julho, às 9 horas da noite, às 21 horas, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso, espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal, se vocês gostaram, deixe um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer, se inscrevam no canal, deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui, até o próximo vídeo, tchau! E aí 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 E aí